Na semanada não há espaço para esse mundo de burros Isto é chapada no ouvido desse mundo de surdos Estou daqui e não levas nada, põe-nos da monte de comuns Rap aqui até dá bem direto do mundo dos burros Para esse mundo de burros Mais show que o solo, vê quem representa as esquinas Ao mesmo tempo topa quem representa as esquinas Sem contratos, só contatos, a sério o que tu duvidas Como tato, eu conto ato, a sério o som tu duvidas Tu devias estar calado ou vais ser mal interpretado A razão de julgar é que posso ser julgado Tu não pedes desculpa e de culpa és culpado Obcecado em ocupar aquilo que está ocupado Se não estás a ver, porquê que estás a olhar para escasso Abre portas de improviso, cago free e passo Larga-se o free passo, eu estou na zona A barreira tássica, já tu fecha-se o tássico Só porque te vês à rasca e eu estou vasto E isso basta, estou um pico no alasca Não vim para ganhar com isto, apenas encher a pasta Tu fica lá com uma taça, parabéns ao Sonopata Sonoro não faz a festa, mas mostra a nossa raça Nessa manada não há espaço para esse monte burros E está chapada no ouvido desse monte surdo Esculpa, aqui não levas nada, põe-nos-te a monte com bolos Rap aqui até de abrindo, direto do monte dos burros Esse monte burros Nesse monte surdo Põe-te a monte com bolos Direto do monte burros Não há cá grupos nem cantigas, é se gelo ou bandolera Aquele rap que dá pica como quem estoura um pico ou nero A queimá-los eu espero o gênio sacudir o stereo Pois um gajo quando entra fog beats por adultério E a disputa é só viola, nenhum deles é sabidola Rap aqui aponta a tola e esta gente só viola Clássico número 9, não sabes, sou-se a viola E esta sequil na cidade mata qualquer alziola Passa o mic, baixa a bola, vejo como o clima curva Ao ponto de espiga São Pedro só para ver quem manda chuva Esquece lá o guarda-chuva, manda vir ou manda chuva Que vais ver pães diretas acertar como uma luva Comigo ficam curvados na avenida dos aliados Aliados aos irmãos para conhecer punhados Não vim convencer jurados, jogo até com lesados Porque contra a minha equipa acabam todos lesionados Na semanada não há espaço para esse monte de burros Existe chapada no ouvido desse monte de surdos Tudo aqui não levas nada, põe-nos-te a monte com burros Rap aqui até de abril, direto a monte dos burros Esse monte de burros Nesse monte de surdos Põe-te a monte com burros Direto a monte dos burros 1 1 1 2 Se inscreva no canal.